Tem esse pedestalzinho aqui, ó, pra mim gravar vídeo. Ó o motorzinho aí, tá? Vem aí no seu comentário. Será que eu dou conta de colocar esse motor lá sozinho? Eu acho que a gente tem que abraçar o trem com coragem, tá? Levinho não é não. Mas você pega com coragem e vai embora. Tem que pegar certo. Porque quando você vai pôr lá dentro, você vai pôr lá dentro. Muito certo, amigos. O ruim só é que a gente amassa a frente do veículo, sabe? Mas, não tem o que fazer, né? Eu tenho que pôr ele lá dentro. Da caixa. Eu sei que o Matalho aqui me ajudava bem. Só que agora eu vou descer ele lá dentro. Já não é a primeira vez que eu jogo o motor aqui dentro sozinho. Você entendeu? É, várias vezes. E eu jogo ele lá dentro e encaixo ele aí, pra vocês entenderem. Quando eu não tenho ajudante, a gente anda fazendo umas loucuras. Olha lá, eu já vou pegar. Então, galera.